Não desanime, vamos juntos nesses 20 minutinhos de aula do meu, do seu, do nosso Carecas de Saber. E aí minha gente, estamos aqui de volta para mais uma audiografia. Sou o professor Gus e vamos falar hoje sobre a América Anglo-Saxônica, especificamente sobre o Canadá. Para você entender sobre o Canadá, a gente precisa entender primeiro como que esse país, esse território foi formado. Esse que é o segundo maior país em território do mundo, só perde para a Rússia, mas esse território não foi formado de uma única etapa. Então houve um processo gradativo, como ocorreu com os Estados Unidos e com outros mais países, mesmo também com o Brasil. Bom, assim como os demais países da América, o Canadá foi formado a partir de um processo de colonização europeia. E a primeira colonização que se dá nas regiões que vão originar o Canadá vai ser uma colonização francesa. Então olha aqui o meu mapa esquemático, você vai observar aqui o que é o Canadá hoje, toda essa linhazinha aqui. Então tira o Alasca aqui dessa pontinha, que é território dos Estados Unidos, e aí toda essa parte ao norte dos Estados Unidos seria o Canadá de hoje. No entanto, o Canadá começa a ser ocupado pelo litoral aqui próximo do Atlântico, é só você imaginar a rota de acesso dos europeus aqui. Então o litoral Atlântico como rota de acesso. Então enquanto os ingleses estavam começando a colonizar esse litoral Atlântico aqui, formando as chamadas 13 colônias lá que vão dar origem aos Estados Unidos da América, os franceses estariam colonizando ao norte do Rio São Lourenço. Então essa é a primeira divisão ali entre os países metrópoli. Ao sul do São Lourenço seria a colônia inglesa, ao norte colônia francesa. É claro que na região de fronteira ali próxima do Rio, você tem vários conflitos do período colonial, mas que não cabe a gente aqui ficar tratando deles. E aí uma primeira colonização francesa ali forma a província de Quebec, próximo do Rio São Lourenço. Bom, o tempo vai passando e justamente como eu falei, ocorrem várias questões de conflitos de fronteira entre ingleses e franceses nas regiões de colônia. E dentro de um processo de uma guerra que vai envolver muito mais coisa do que propriamente o território colonial americano, lá no século XVIII, a Guerra dos Seis Anos, uma guerra que vai envolver disputas geopolíticas de um âmbito maior entre a Inglaterra e a França, essa guerra vai afetar também o território colonial. E no meio desse processo, onde a Inglaterra ganha a tal Guerra dos Seis Anos, devido às ocupações no processo da guerra, a Inglaterra vai ganhar um território também ao norte dos Grandes Lagos. Então, funda-se essa nova província, que é a província de Ontário, uma região de conquista inglesa vizinha à província de Quebec, que ainda continuava sendo uma colônia francesa na América do Norte. Bom, depois desse processo, onde coexistiram essas duas colônias, as colônias mais ao sul do Rio São Lourenço, em determinado momento, poucos anos depois, virão começar um processo de independência, dali nas Estados Unidos da América. Enquanto que, ao norte, as regiões inglesas continuarão sendo colônias inglesas. E o processo de independência virá alguns anos depois, como a gente vai ver logo na sequência. Bom, seguindo a historinha aí da formação território canadense, vai ser no século XIX que Ontário e Quebec vão se unificar em prol de uma causa maior. Então, Quebec, que era de origem francesa, Ontário de origem inglesa, vão se unificar para fazer a independência do Canadá. E, naquele momento, o território canadense, portanto, era só isso aqui, só essas duas províncias, Quebec e Ontário. Agora, vamos lembrar uma coisa, século XIX, quem que é a grande potência mundial? A Inglaterra. E vai ser a Inglaterra que vai, de alguma maneira, do ponto de vista diplomático ali, que vai contribuir para o processo da independência do Canadá. E nessa história, você já viu que essa independência é para inglês ver, né? Então, a independência do Canadá, mais ou menos como a nossa independência do Brasil, ela é uma independência que deixa uns rabos amarrados, né? Então, pensa lá, independência do Brasil feito pelo príncipe de Portugal. Não é um negócio meio irônico? Então, a independência do Canadá também é uma independência que é negociada pela Inglaterra, no momento em que a Inglaterra tem vantagens políticas, econômicas, diplomáticas no mundo, e vai, portanto, quem vai mais perder ali vai ser a França, que vai perder a sua antiga colônia, que era a Quebec, e a antiga colônia Quebec vai se juntar com a colônia inglesa, e juntas elas vão formar um país novo ligado à Inglaterra. Ah, mas não era independente? É, é uma independência, por isso que eu falei, é uma independência relativa. Por quê? Porque o Canadá nasce como um país independente, mantendo laços com a Inglaterra. E até hoje, ele é um país que é membro da chamada Comunidade Britânica. Quem tanto é membro da Comunidade Britânica? Países que fazem parte do Reino Unido, mas países independentes, que são ex-colônias da Inglaterra, ex-colônias do Reino Unido, ok? Então, o Canadá é um desses países, assim como a Índia, assim como outros países. Ah, mas os Estados Unidos? Os Estados Unidos não fazem parte disso, não, tá? Fez uma independência realmente independente. Bom, e o sistema político canadense, ele tem algumas... Vai, algumas complicações, mas a gente consegue entender aqui. Primeiro, é um sistema político que é uma monarquia constitucional. Veja bem, quem que é o rei do Canadá ou a rainha? A rainha da Inglaterra. Ah, então, olha só como é uma independência relativa. É como você ser de um país independente, onde o seu imperador é o filho do rei de Portugal. Mais ou menos, dá pra entender? Ou seja, mantém alguns laços. Outra coisa, é um Estado federativo. Brasil é um Estado federativo. Então, você tem as unidades da federação aí, que são o Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, quer dizer, os vários Estados. Quem são os Estados canadenses? Lá é chamado de província. Então, província de Ontário, província de Quebec. E você tem as novas províncias, que daqui a pouco a gente fala delas. Bom, todas elas são unidades federativas ligadas a esse país independente, que é o Canadá. Só que esse país tem representação dentro do parlamento inglês, parlamento do Reino Unido. Então, além de ter um primeiro-ministro que é canadense, que fica no Canadá, que é uma espécie de vice-rei, que é escolhido pelos eleitores canadenses, esses caras também vão representar o Canadá dentro do parlamento inglês. Então, é uma democracia parlamentarista, é um Estado federativo, mas é também uma monarquia constitucional. Então, rolo, né? Pois é, esse é o sistema político canadense. Quer dizer que o Canadá é, mas não é, independente. Essa coisa de ser um país que tem ainda laços com a sua antiga ou, sei lá, atual metrópole. Mas age no jogo internacional como um país independente, tem política econômica independente, só mantém aí laços econômicos, perdão, políticos mesmo. Tudo bem? Bom, vamos continuar o processo da formação territorial, porque como a gente está aqui falando, o Canadá ainda é desse tamanho. A gente vai ver que alguma coisa vai acontecer para aumentar o território. Bom, continuando falando dessa formação territorial do Canadá, a expansão para o oeste, assim como ocorreu nos Estados Unidos, ela vai ocorrer no século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX, momento em que essa unidade territorial já consolidada, já está se afirmando, o Canadá já, então independente, começa a explorar ali as suas áreas de fronteira. Então, da mesma maneira que os Estados Unidos vão expandir território a partir da estratégia da construção de uma ferrovia que vai em direção ao oeste e dali seguem as conquistas territoriais e as guerras com a Espanha, da mesma forma o Canadá vai expandir a partir de dois destinos. O primeiro que é aproveitando a fronteira que vai se estabelecendo com os Estados Unidos. Então, na medida em que a corrida do oeste norte-americana vai acontecendo, uma nova fronteira com o Canadá vai se moldando. E também os canadenses vão explorar a área do lado deles nessa fronteira. E é justamente nessa nova fronteira que vai sendo construída uma linha ferroviária para também chegar até o litoral do Atlântico, do Pacífico, perdão. Ao mesmo tempo, há um anseio de explorar as regiões mais ao norte, o Polo Norte Canadense. E aproveitando esse anseio, essa busca, alguns exploradores que vão conseguir ser pioneiros vão encontrar ouro em regiões das montanhas rochosas canadenses próximas do Alasca. E no momento em que os caras voltam com a notícia que nessas regiões remotas há ouro em abundância, começa então um incentivo maior para que pessoas se desloquem para essas regiões. E é claro que o governo canadense vai aproveitar a propaganda disso para estimular o processo migratório, para que venham europeus povoar o seu país. E para isso, vários estímulos vão acontecer para que essas novas ondas de imigração, esses novos imigrantes, se estabeleçam nesses territórios conquistados. Então a corrida do ouro, a busca de ouro nas regiões centro, oeste e ao norte do Canadá vão estimular o processo migratório. É claro que vai chegar uma hora que muita gente vai perceber que não era tão fácil assim, porque explorar ouro na região do Círculo Polar Ártico, então implica em várias dificuldades com relação frio, montanha, povos indígenas que vivem nas regiões, animais que atacam ali os novos exploradores. Mas enfim, a corrida do ouro vai contribuir no mínimo para se estabelecer uma nova fronteira e assim formar esse imenso território canadense. Beleza, ficamos por aqui nessa aula. Na próxima aula a gente fala sobre população, economia e sociedade no Canadá. Tranquilo? Até a próxima.